Plágio de praia Bola Tigela Bola Tigela Bola Tigela Bola Tigela Pum Ponte Pum Ponte Pum Ponte Pum Ponte Acha-te Comprar Acha-te Comprar Acha-te Comprar Acha-te Comprar Brilhante Gros Brilhante Banco 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 Bebe 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 Banco 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 Baile Baile Bebe 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 Brilhante 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 Gros Grande Gros Grande Bon Banco Bon Banco Une baignoire Baño Banho Bebé 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 Aeroport 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 Apartement 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 Louton 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 Pome, mesin. Parmi, entre. Parmi, entre. Parmi, entre. Parmi, entre. Sur. Sobre, sur. Sobre, sur. Sobre, sur. Sobre. Acte. Aja. Acte. Aja. Acte. Aja. A travers. Atrever. 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 midi, tarde, apres-midi, tarde, apres-midi, tarde, apres-midi, tarde, adresse, endereço, adresse, endereço, per, rcioso, per, rcioso, per, rcioso, per, rcioso, per, rcioso. Apartement, 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 Apartement L'automne, Autonom, L'automne, Autonom Pomme, Messin, Pomme, Messin Parmi, Entre, Parmi, Entre Sur, Sobre, Sur, Sobre Acte, Haja, Acte, Haja Atraver 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 Apres-midi Tarde Apres-midi Tarde Adresse Endereço Adresse Endereço Per-recioso Per-recioso Apres Depois de Apres Depois de Apres Depois de Apres Depois de Encore Novamente Encore Novamente Encore Novamente Encore Novamente Age Era Age Era Age Era Depuis Atraver Depuis Etrage Depuis Etrage Depuis Etrage Tu Todos Tu Todos Tu Todos Tu Todos Lerondes Le Ander Al Longo Le Ander Al Longo Le Ander Al Al Longo Tu Ju Sempre Tu Ju Sempre Sempre E E E E I E E E Faxe Bravo Faxe Bravo Faxe Bravo Faxe Bravo Réponse Responda Réponse Responda Réponse Responda Réponse Responda Après Depois lê Après Depois de Encore Novamente Encore Novamente Age Era Age Era Depuis Atrás Depuis Atrás Tu Todos Tu Todos Le long de Ao longo Le long de Ao longo Le long de Ao longo I Dai Hoi Faxe Hoi Be somehow après Faxe lits Braço Outro Por aí Outro Por aí Outro Por aí Outro Por aí Arrive Chegar Arrive Chegar Arrive Chegar Arrive Chegar Come 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 Demander Pergunt Demander Pergunt Demander Pergunt Demander Pergunta A A A A A A A A Tante Tia Tante Tia Tante Tia Tante Tia Uma forma Longe Uma forma Longe Uma forma Longe Uma forma Longe Retour De volta Retour De volta Retour De volta Retour De volta Mal, mau, mal, mau, mal, mau, mal, mau, mal, mau. Bras, braço, braço, braço. Ao tour, por aí, ao tour, por aí. Arriver, chegar, arriver, chegar. Como, 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 como. Demander, pergunte. Demander, pergunte. A, 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 a. Tante, tia, tante, tia. Une façon, longe. Une façon, longe. Retour, de volta. Retour, de volta. Mal, mau, mal, mau. Sack, bolsa. Sack, bolsa. Sack, bolsa. Sack, bolsa. Ballon, 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 ballon. B, e, venda. B, e, venda. Banque, banco. Banco, banco. Banco, banco. Banco, banco. Banco Panier Cesta Panier Cesta Panier Cesta Panier Cesta Etre Estar Etre Estar Etre Estar Etre Estar Urso 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 Bele Lindo Bele Lindo Belle Lindo Belle Lindo Parce Que Porquê? Parce Porquê? Parce Porquê? Parce Que Porquê? Devenir Tornars Devenir Tornars Devenir Tornars Devenir Tornars Sac Bolsa Sac Bolsa Balon Balon Bola Balon B E Vanda B E Vanda Banco 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 Lindo. Parce que. Por que? Parce que. Por que? Devenir. Tornar-se. Devenir. Tornar-se. Ali. Cama. Ali. Cama. Ali. Cama. Ali. Cama. Caman-se. Inicio. Caman-se. Inicio. Caman-se. Inicio. Caman-se. Inicio. Derrière. Etrás. Derrière. Etrás. Derrière. Etrás. Derrière, atrás, cloche, sino, cloche, sino, cloche, sino, cloche, sino. Odeçude, abaixo, odeçude, abaixo, odeçude, abaixo. A côté de Olavo Vê-lo Bicicleta Vê-lo Bicicleta Vê-lo Bicicleta Vê-lo Bicicleta O azul Pássaro O azul Pássaro O azul Pássaro Pássaro Aniversário 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 Aniversaire Aniversário Li Cama Li Cama Comence Início Comence Início Derrière Atrás Derrière Atrás Cloche Sino Cloche Sino Odeçude Abaixo Odeçude Abaixo Acote de Olavo Acote de Olavo Entre 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 Velo Bicicleta Velo Bicicleta O azul Pássaro O azul Pássaro Aniversar Anniversaire Anniversaire Aniversário Noir Preto Noir Preto Noir Preto Noir Preto Coup Golpe Coup Golpe Coup Golpe Coup Golpe Bleu Azul Bleu Azul Bleu Azul Bleu Azul Planche Borda Plonche Borda Plonche Borda Plonche Borda Beto Barco Beto Barco Beto Barco Beto Barco Cor Corpo Cor Cor Corp Cor Corp 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 Livre 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 Bouteille, Darafe Boite, Caixa Garçom, Teroto Noir, Preto Coo, Golpe Coo, Golpe Bleu, Azul Blanche, Borda Blanche, Borda Beto, Barco Cor, Corpo Cor, Corpo Livre, Livron Livre, Livron Bouteille, Darafe Bouteille, Darafe Boite, Caixa Boite, Caixa Garçom, Teroto Garçom Groto Pau 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 Pus Pausa Pus Pausa Pus Pausa Pus Pausa Petit-déjeuner Café da manhã Petit-déjeuner Café da manhã Petit-déjeuner Café da manhã Petit-déjeuner Café da manhã Aportar Trazer Aportar Trazer Aportar Trazer à porte, trazer, frère, irmão, marrom, castanho, marrom, castanho, marrom, castanho, marrom, castanho, brosse, escova, brosse, escova, brosse, escova. Construir, 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 construir. Construir. Brûler. Quémar. Brûler. Quémar. Brûler. Quémar. Brûler. Autobus. Ônibus. Pão. 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 Pause. Pausa. Pause. Pausa. Petit-déjeuner. Café da manhã. Petit-déjeuner. Café da manhã. Aporté. Trazer. Aporté. Trazer. Frère. Irmão. Frère. Irmão. Castanho. Marrom. Marrom. Castanho. Brosse. Escova. Brosse. Escova. Construir. 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 Brulé Queimar Brulé Queimar Autobus O anibus Autobus O anibus Occupé Occupado 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 Me Mech 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 Beur Mentiga Beur Mentiga Beur Mentiga Beur Mentiga Butto Butão 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 botão par por 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 ao revoir tchau ao revoir tchau ao revoir tchau ao revoir tchau calendrier calendário calendrier calendário calendrier calendário calendrier calendário gato bolo gato bolo gato bolo Bolo Apel Eu gás Apel Eu gás Apel Eu gás Câmara 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 Câmera Câmera Ocupé Ocupado Ocupé Ocupado Mê Mês 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 Beurre Mentega Beurre Mentega Botão 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 Par Por Par Por Au revoir Tchau Au revoir Tchau Calendrier Calendário Calendrier Calendário Gato Bolo Gato Bolo Apel Lugaz Apel Lugaz Câmera 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 Igreja Ville Ville Avant Ordinateur Computador Ordinateur Computador Ordinateur Computador Ordinateur Computador Fonse Sombrio Fonse Sombrio Fonse Sombrio Fonse Sombrio Ser Viado Ser Viado Ser Viado Dauphin Cofinho Dauphin Cofinho Conduir Dirigir Conduir Dirigir Conduir Dirigir Conduir Dirigir Tere 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 Eglise Igreja Ville Cidade Ville Cidade A De 他說 Cabe 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 A A Cabe Cabe Ser, viado, ser, viado. Daufão, rufinho, daufão, rufinho. Conduir, dirigir, conduir, dirigir. Ter, terra, terra. Soir, tarde. Soir, tarde. Soir, tarde. Soir, tarde. Tomber, autónomo. Tombe, autónomo Família Família Ferme, fazenda Ferme, fazenda Ferme, fazenda Ferme, fazenda Solé Chão Solé Chão Solé Chão Solé Chão Jardim 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 Porte Portão Porte Portão Porte Portão, porte, portão Herbe, grama Avoir, ter Avoir, ter Grupo, grupo Soir, tarde Soir, tarde Tombe, outono Tombe, outono Família 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 Ferme, fazenda Ferme, fazenda Soler, chão Soler, chão Jardim 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 Porte, portão Porte, portão Herbe, grama Herbe Grama Avoir Tire Avoir Tire Groupe 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 Grande raisin Ouvir Grande raisin Ouvir Grande raisin Grande raisin Ouvir Ver, vidro, ver, vidro, ver, vidro, ver, vidro. Gaz, guache, gaz, guache, gaz, guache, gaz, guache. Amusement. Diversão. Amusement. Diversão. Amusement. Diversão. Amusement. Diversão. Ami. Amiga. Ami. Amiga. Ami. Amiga. Ami. Amiga. Se soucier. cuidado s'associer cuidado s'associer cuidado s'associer cuidado porter transportar porter transportar porter transportar porter Transportar Chão Gato Chão Gato Chão Gato Chão Gato Captio Pugaz Captio Pugaz Captio Pugaz Captio Pugaz Centro 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 Grain de raisin Ouvain Grain de raisin Ouvain Ver Vidro Ver Vidro Gás 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 Amusement Diversão Amusement Diversão Ami Amiga Ami Amiga Amiga S'associer Cuidado S'associer Cuidado Porte Transportar Porte Transportar Chão Chão Gato Chão Gato Chão Gato Céptio Pugaz Capitio Pugaz Centro Chese Cadeira Cres Cadeira Cres Cadeira Cres 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 Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Changement Mudança Pascher Berato Pascher Berato Pascher, Brato Fromage, Cajun Fromage, Cajun Poulet, Frango Poulet, Frango Enfant, Criança Enfant, Criança Enfant, Criança Enfant, Criança Baguette Pouzinho Baguette Pouzinho Baguette Pouzinho Baguette Pouzinho Classe 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 Camarade De Classe colega de classe chaise canaira Cré, giz, cré, giz, changement, mudança, changement, mudança. Paché, barato, paché, barato. Fromage, queijo. Fromage, queijo. Poulet, frango. Poulet, frango. Enfim, criança. Enfim, criança. Baguette, pauzinho. Baguette, pauzinho. Classe. 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 Camarade de classe. Colega de classe. Camarade de classe. Colega de classe. NETOIER LIMPAR LIMPO NETOIER LIMPAR LIMPO NETOIER LIMPAR LIMPO NETOIER LIMPAR LIMPO MONTER ESCOLAR MONTER ESCOLAR MONTER ESCOLAR MONTER Escolar Le Reloj Relógio Le Reloj Relógio Le Reloj Relógio Le Reloj Relógio Fermi Perto Fermi perto Fermi Perto Fermer Perde Vetement Rompas Vetement Rompas Vetement Rompas Vetement Rompas Nuagem Nuvem Nuagem Nuvem Nuagem Nuvem Nuagem Nuvem Mantu Cazacum Mantu Cazacum Mantu Cazacum Mantu Cazacum Café 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 Piaques de monnaie Moèvain Piaques de monnaie Moèvain Pièces de monnaie Moèvain Pièces de monnaie Moèvain Dufroi, fio, Dufroi, fio, Dufroi, fio, Dufroi, fio. Netoayer, limpar limpo. Netoayer, limpar limpo. Monter, escolar. Monter, escolar. L'horloge, relógio. L'horloge, relógio. Fermé, perto. Fermé, perto. Vetements, roupas. Vetements, roupas. Nuage, nuvem. Nuage, nuvem. Manteau. César com. Manteau. César com. Café. 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 Pièce de monnaie. Mueve. Pièce de monnaie. Mueve. Dufroi. Frio. Dufroi. Frio. Couleur. Cour. Couleur. Cour. Couleur. 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 Vien. Vanya. Bien. Vanya. Vien. Venha. Vien. Vanya. Cuisinê, cuziñar Coupi, copiade, coi, copiade, coi, copiade, coi, canto Conte, contagem Pai, país Pai, país Pai, país Pai, país Cours, curs Cúr, curs Cúr, curs Cúr, curs Tampa Vim, venha Cuisinê, cuziñar Cuisinê, cuziñar Copi, copiade, coi, copiade, coi, copiade, coi, canto Coi, coi, canto Conte, contagem Conte, contagem Pai, país Pai, país Cúr, curso Cúr, curso Cuverture Tampa Cuverture Tampa Vache Vache Vaca Vache Vaca Creme 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 Traversé Cruge Traversé Traversé Cruge Traversé Cruge Traversé Cruge Cri Choro Cri Choro Cri Choro Cri Choro Tasse Copum Tasse Copum Tasse Copum Tasse Copum Rideau Cortina Rideau Cortina Rideau Cortina Rideau Cortina Coupé Cortar Coupé Cortar Coupé Cortar Coupé Cortar Danse Dança 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 Dangerous, perigoso Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Fille Filha Fille Filha Fille Filha Fille Filha Crème 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 Traverser Cruz Traverser Cruz Crème Chore Crème Chore Tasse Cop Tasse Cop Rédu Cortina Rédu Cortina Coupé 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 Cortar Coupé Danse Dança 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 Via, jornê, via, jornê, via, jornê, via. Morte, morto, morte, morto, morte, morto, morte, morto, cercle, círculo. Círculo, cercle, círculo, cercle, círculo. Profond, profundo, profond, profundo, profond, profundo, profundo, profundo. Bureo. Mesa. Bureo. Mesa. Bureo. Mesa. Bureo. Mesa. Cadrão. Discar. Cadrão. Discar. Cadrão. Discar. Cadrão. Discar. jornal intime, diário jornal intime, diário dictionário morir diner, chantar jornal intime, diário morte, morto cercle, círculo profundo, profundo bureau, mesa cadrão, discar jornal intime, diário dicionário 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 morir morrer 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 diner, chantar diner, chantar sal, sujo sal, sujo sal, sujo plat, prato plat, prato fer faz médecin 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 Chien Poupée Poupée Vers le bas Vers le bas Vers le bas Dessiner 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 Sal, sujo, sal, sujo, plat, prato, plat, prato, fer, faz, fer, faz. Medecin, medicum, 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 chien, cão, chien, cão, poupée, boneca, poupée, boneca. Vers le bas, vaisse, vers le bas, vaisse, dessinez, 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 rêver, soigne, rêver, soigne. Robe, vestir, robe, vestir. Ca, caso, ca, caso, ca, caso, ca, caso, ca, caso. Boisson, bebida. Boisson, bebida. Sal, corredor. Sala, corredor. Sala, corredor. Sala, corredor. Tambor, tambor. Tambor, 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 tambor. Tambor, tambor. Sec, seco. sec seco sec seco sec seco canhar pato canhar pato canhar pato canhar pato Aurei, Uralha Debonar, cedo É leste Fácil Cá, caso Boisson, bebida Sal, corredor Tambor, tambor Seque, seco Canar, pato Aurei, Uralha Aurei, Uralha Debonar, cedo Debonar, cedo É, leste É, leste Fácil 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 Manger Comer Manger Comer Manger Comer Of Of, of um VIDE Esvaziar VIDE Esvaziar VIDE Esvaziar VIDE Esvaziar FÃO FIM FÃO FIM FÃO FIM FÃO FIM Motor Prendre o plaisir Prendre o plaisir Prendre o plaisir Prendre o plaisir Apreciar Há-se o suficiente Há-se o suficiente Há-se o suficiente Há-se o suficiente Lá-gâm Apagador Lá-gâm Apagador Lá-gâm Apagador Lá-gâm Apagador Chaque Cava Chaque Cava Chaque Cava Chaque Cava Cava Exemplo Exemplo Manger Comer Oefe Oef Oefe Oebe Oefe Oefe V param P remarcar Oefe 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 Motor, 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 motor. Prendre o plaisir, apreciar. Prendre o plaisir, apreciar. Hacê o suficiente. Hacê o suficiente. Lá gama, apagador. Lá gama, apagador. Chaque, cava. Chaque, cava. Exemplo, exemplo. Exemplo, exemplo. Exité, excitar. Exité, excitar. Exité, excitar. Exité, excitar. Exercício, exercício. Exercício, exercício. Exercício, exercício. Exercício, exercício. Olho Fé Fé Fácto Fé Fácto Fé Fácto Just Justo Just 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 Loi Longe Loi Longe Loi Longe Longe Vite Velozes Vite Velozes Vite Velozes Vite Velozes Grasse Gordura Grasse Gordura Grasse Gordura Grasse Gordura Célèbre Célèbre Fémoso Célèbre Fémoso Célèbre Fémoso Fémoso Peu Poucus Peu Poucus Peu Poucus Peu Poucos. Exciter. Excitar. Exciter. Excitar. Exercício. 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 Eu. Olho. Eu. Olho. Fé. Facto. Fé. Facto. Juste. Justo. Juste. Justo. Loin. Longe. Loin. Longe. Vite. Velozes. Vite. Velozes. Gréce. Gordura. Gréce. Gordura. Celebre. Famoso. Celebre. Famoso. P. Poucos. P. Poucos. Rires. Vite. Campo. Chant. Campo. 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 Champ. Batois. Luta. Luta, bat-toi, luta, bat-toi, luta. Remplir, preencher, remplir, preencher, remplir, preencher, remplir, preencher. Trouver, encontrar, trouver, encontrar, trouver, encontrar. Bien, vem, bem, vem, bem, vem. Doi, dedo, doi, dedo, doi, dedo, doi, dedo, doi, dedo. Terminé, terminar, terminé, terminar, terminé, terminar. Foo, fogo, foo, fogo, foo, fogo. Poisson, peixe Poisson, peixe Poisson, peixe Poisson, peixe Repare, consertar Repare, consertar Repare, consertar Repare, consertar Chão Campo Chão Campo Bat-toi Bat-toi Luta Bat-toi Luta Rampir Preencher Rampir Preencher Trouver Encontrar Trouver Encontrar Bien Bien Vem Bien Vem Doi Dedo Doi Dedo Terminé Terminar Terminé Terminar Foo Fogo Foo Fogo Poisson Peixe Poisson Peixe Repare, consertar Repare, consertar Drapeau Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau Bandeira Drapeau Bandeira Flore Flor 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 Voy Mosk Flor Ros Vol Mosk Vol Vos Mosk Flor Mosk Vos Suivre Segue Suivre Segue Segue Suivre Segue Aliment Comida Aliment Comida Aliment Comida Aliment Comida Imbécil Idiota Imbécil Idiota Imbécil Idiota Imbécil Idiota Pied Pé Pied Pé Pied Pé Pied Pé Por Para Por Para Por Para Por Para Oublié Esqueço Oublié Esqueço Oublié Esqueço Oublié Esqueço Furchette Darf Furchette Darf Furchette Darf Furchette Darf Flor Voler Mosca Voler Mosca Voler Suivre Segue 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 Aliment Comida Aliment Comida 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 Imbécil Idiota Imbécil Imbécil Idiota Pied Pé 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 Por Para Por Para Oublié Esqueço Oublié Esqueço Furchette Darf Furchette Darf Libre Livre Libre Libre Livre Libre Livre Libre Libre Livre Père Pai Père Pai Père 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 Frés com de 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 face Frente De face Frente De face Frente De face Frente Plã Cheio Plã Cheio Plã Cheio Plã Cheio Jogos 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 Do Gentil Do Gentil Do Gentil Do Gentil Obtenir Pegue Obtenir Pegue Obtenir Pegue Libre Livre Libre Livre Pére Pai Pére Pai Ressentir Sentir Ressentir Sentir Sentir Frais Fresco Frais Fresco De 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 face Frente De face Frente Plã Plã Cheia Plã Plã Cheia Plã 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 Cheio прил felt desses Plã Obtenir Pig Donner The Donner Donner The Donner The Compte en deux Fleece Compte en deux Fleece Compte en deux Fleece Compte en deux Fleece Gant Louvain Gant Louvain Gant Louvain Louvain Allez Vai Allez Vai Allez Vai Dieu Deus Dieu Deus Deus Dieu Deus Or Ouro Or Ouro Or Ouro Or Ouro Ouro Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento E Génial Otim Génial Otim Génial Otim Otim Ver Verde Ver Verde 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 Donner Compte em dois Fleece Gant Louvain Aller Vai Aller Vai Dieu Deus Dieu Deus Or Ouro Or Ouro Grão-mé Avô Grão-mé Avô Gris Cinzento Gris Cinzento Genial Ótimo Genial Ótimo Ver Verde Ver Verde Quatro Crescês Quatro Crescês Quatro Crescês Quatro Crescês Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Cheveu Cabelo Moitê Metais Moitê 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 Hamburguer Hamburguer Mão Manipuler Lidar com Manipuler Lidar com Manipuler Lidar com Manipuler Lidar com Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Se produire Acontecer Heureux Flich Heureux Flich Heureux Flich Heureux Flich Difficult Difficult Dificio Difficult 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 Croitre crescer croître crescer guitar violão guitar violão cheveu cabelo cheveu cabelo moitié metade moitié metade hamburger 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 mão 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 manipuler lidar com manipuler lidar com se produir acontecer se produir acontecer heureux feliz heureux feliz difícil 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 chapéu 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 n ódio En odium, en odium, en odium. Il, 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 il. Tete, cabeça. Entendre, ouvir. Cœur, coração. Lour, pesado. Lour, pesado. Lour, pesado. Lour, pesado. Bonjour, hola. Bonjour. Olá. Bonjour. Olá. Bonjour. Olá. Aidez-moi. Socorro. Aidez-moi. Socorro. Aidez-moi. Socorro. Aidez-moi. Socorro. Pule. Galinha. PUL GALINHA PUL GALINHA PUL GALINHA CHAPO CHAPEU CHAPO CHAPEU EN ODIUM EN ODIUM ILE 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 TETE CABEÇA TETE CABEÇA ENTENDRE OUVIR ENTENDRE OUVIR COUR CORAÇÃO COUR CORAÇÃO LOUR PESADO LOUR PESADO BONJOUR HOLÁ BONJOUR HOLÁ AIDEMOI AIDEMOI SOCOR AIDEMOI SOCOR PUL GALINHA PUL GALINHA E SE E SE AQUI E SE AQUI E SE AQUI E SE E SE AQUI E SE AQUI Ote, out, out Colina Vacanza Friado Vacances Friado Vacances Friado Vacances Friado Maison Casa Maison Casa Maison Casa Maison Casa La Glace Gelo La Glace Gelo La Glace Gelo La Glace Gelo Il Ilha Il Ilha Il Ilha Il Ilha Lac Lago 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 Terra Terra E se? Aqui. Caché. Ocultás. Out. Alto. Out. Alto. Colina. 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 Vacance. Friado. Vacance. Friado. Maison. Casa. Maison. Casa. Laglas. Gelo. Laglas. Gelo. Ilha. Ilha. Lag. Lagu. 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 Ter. Terra. Terra. Ter. Terra. Mapa. Carte. Mapa. Mapa. Carte. Mapa. Carte. Mapa. Carte. Mapa. Montaigne. 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 Montaigne Legal Nui Noite Nui Noite Nui Noite Nui Noite Bureau Escritório Bureau Escritório Bureau Escritório Bureau Escritório Orange Laranja Orange Laranja Orange Laranja Orange Laranja P Pinho P P Pinho Pain Pignon Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Plui Chauvin Rio Rio Rivière Rio Rivière Rio Rivière Rio Carte Mapa Carte Mapa Matin Matin Manhã Matin Manhã Montagne 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 Agréable Lugal Agréable Legal Nui Nui Noite Nui Noite Bureau Escritório Bureau Escritório Orange Laranja Orange Laranja Pot Pot Rose, Rosa, Rose, Rosa Mer, 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 Mer Navier, Nevio, Navier, Nevio, Navier Navier, Navier Orgeon, Prata 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 buraco espere esperança espere esperança espere esperança espere esperança tuilho mangueira tuilho mangueira tuilho mangueira, tuilho, mangueira rose, rosa, rose, rosa mer, mar, mer, mar navio, navio, navio orjão, prata orjão, prata rondonê, caminhava rondonê, caminhava frappé, acertar frappé, acertar tenir, aguarde tru, buraco tru, buraco espere, esperança esperança tuilho, mangueira tuilho, mangueira cheval cavalo, cavalo chú, quente 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 tuilho sag, son getan son cain fin conforme fin conforme fin conforme fin conforme tuer matt tuer matt tuer matt tuer Mathe Sudipills Pressa Subipills Pressa Sudipills Pressa Subipills Pressa Bless Messucar Bless Messucar Bless Messucar machucar blesse machucar je eu je eu je eu je eu cheval cavalo cheval cavalo chou quente chou quente ar ora ar ora como 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 são sei são sei fin conforme fin conforme tuer mate tuer mate se se despecher pressa se despecher pressa blesse machucar blesse machucar je eu je eu pense pensar pense pensar pense pensar pense pensar cuisine 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 le genou joelho le genou Joalho Le genou Joalho Le genou Joalho Couteau Faca Couteau Faca Couteau Faca Couteau Faca Frappé Betida Frappé Betida Frappé Betida Frappé Betida Si Isse Si Isse Si Isse Si Isse Mové Eu vou Mové Eu vou Mové Eu vou Mové Eu vou Dão Em Dão Em Dão Em Dão Em Encre Tinta Encre Tinta Tinta Encre Tinta Encre Tinta Presenter Introduzir Presenter Introduzir Presenter Introduzir Présenter, introduzir Pense, pensar, pense, pensar Cuisine, cozinha, cuisine, cozinha Le genou, joelho, le genou, joelho Couteau, faca, couteau, faca Frappé, batida Frappé, batida Si, e se Si, e se Mové, eu vou Mové, eu vou Dão, em Dão, em Ancre, tinta Ancre, tinta Présenter, introduzir Présenter, introduzir Emploi, travail Emploi, trabalho Je Joindre Juntes Joandre Juntes Joandre Juntes Ju Suco Ju Suco Ju Suco Ju Suco So Saltar So Saltar Su Saltar Su Saltar Garde Manter Garde Manter Garde Manter Garde Manter Clê Chave Clê Chave Clê Chave Clê Chave Donné à coup Ponta Pé 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 Gentil Tipo Gentil Tipo Gentil Tipo Gentil Tipo Roi Rei Roi Rei Roi Rei Roi Rei Savoir Conhecer Savoir Conhecer Savoir Conhecer Savoir Conhecer Emploi Travalho Emploi Travalho Joindre Joindre Juntes Joindre Juntes Ju Suco Ju Suco Sou Saltar Sou Saltar Sing Tu m'as Tasar Cuomo Sao T Suco Cuomo Sit Ale Cuomo Male Ichu A Hai Santar Suco Sao Gentil Tipo Roi Rei Roi Rei Savoir Conhecer Savoir Conhecer Dame Senhora Dame Senhora Dame Senhora Dame Senhora Lope Dominaria Lope Dominaria Lope Dominaria Lope Dominaria Grand Ampla Grand Ampla Grand Ampla Grand Ampla Dernier Ultime Dernier Ultime Dernier Ultime Dernier Ultime En retard. Tarde. En retard. Tarde. Rir. 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 ver, ver, feio, folha, feio, folha, feio, folha, feio, folha. Aprendre, aprender, Laissez, se ir. Lagos, esquerda, Lagos, esquerda, Lagos, esquerda, Lagos, esquerda, Dam, Senhora, Dam, Senhora, Lope, Dominaria, Lope, Luminária, Grand, Ampla, Grand, Ampla. Dernier, último, dernier, último. Enrotar, tarde, enrotar, tarde. Rir, vir, vir, vir. Feio, folha, feio, folha. Aprendre, aprender, 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 aprender. Lecer, sair, laisser, sair. Lagos, esquerda, Lagos, esquerda, Jambe, perna. Jambe Perna Leção Letre Carta Letre Carta Letre Carta Letre Carta Biblioteque Biblioteca 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 Mensonge Mentira Mensonge Mentira Mensonge Mentira Mensonge Mentira Lumière Leve Lumière Leve Lumière Leve Lumière Leve 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 Elion Elévre Elévre List Vista Liste Vista Liste Vista Liste Vista Jambes Perna Jambes Perna Leção 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 Letre Carta Letre Carta Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteca Mensões Mentira Mensões Mentira Lumière Leve Lumière Leve Linha 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 Léon Leão 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 Lévere Lábio Lévere Lábio Liste Liste Vista Liste Vista Écute 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 Longue Regarder Veja Perder Perder Bruyant Amor Faible Vachou Faible Vachou Faible Vachou Chanceux Pour sorte Chanceux Pour sorte Chanceux Le déjeuner Amor Le déjeuner Amor Amor Longue 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 Regarder Veja Regarder Veja Perdre Perd Engineer Perd Perd Perder 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 chanceux, por sorte, chanceux, por sorte Le déjeuner, almoço, furieux, loco, furieux, loco, furieux, loco, furieux, loco, courier, enviar, courier, enviar, courier, enviar Homem, Homem , home, Homem, Homem , home, Homen , Boccu Muitos Março Marcher Marier Matier Importam P Maio Mois Carne Furieux Louco Courier Enviar Courier Enviar Homem 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 Bocu Muitos Bocu Muitos Marce Março Março Marce Março Marcher Mercado Marcher Mercado Marier Casar Marier Marier Casar Matier Importam Matier Importam Importam Peu Maio Peu Maio Mois Carne Mois Carne Mois Repas Refeição Repas Reapas Refeição Reapas Refeição Reapas Refeição Refeição Reapas Refeição Maitre, metvan, metre, metvan, metvan, metvan. Milieu, maio. Milieu, maio. Milieu, maio. Milieu, maio. Le, lights. Leite Miroir Miroir Manqué Miroir 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 Modelo Modelo Sange Macaco Sange Macaco Sange Macaco Sange Macaco Moi Mês Moi Mês Moi Mês Moi Mês Repas Refeição Repas Refeição Rencontrer Conhecer Rencontrer Conhecer Mêtre 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 Mêlhue Maio Mêlhue 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 Leite 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 Mêrroir Espelho Mêrroir Espelho Mânquê Senyorita Mânquê Senyorita Modelo 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 Sange Macaco Sange Macaco Mó Mês Mó Mês Mês Mô Mês 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 Mãe Buche Boca Buche Boca Buche Boca Buche Boca Bústua Mudeir Bústua Mudeir Bústua Mudeir Bústua Mudeir Film 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 La music Musica La music Musica La music música 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 dois vive dois vive dois vive dois vive prénom nome prénom nome prénom nome prénom nome étroite limitage étroite limitage étroite limitage étroite limitage prêt perto pré perto pré perto perto lune lua lune lua mer mer mãe mer mãe bush boca bush boca música bouge-toi mover bouge-toi mover film 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 la la musique la musique musique musica doi vive doi vive prénom nom nom etroite limitar etroite limitar pré perde pré perde cu pescoço cu pescoço cu pescoço cu pescoço AVOIR BESOIN PRECISART HAVOIR BESOIN PRECISAR HAVOIR BESOIN PRECISAR HAVOIR BESOIN PRECISAR JAMÉ Nunca Jamais Nunca Jamais Nunca Jamais Nunca Nouveau Novo Nouveau Novo Nouveau Novo Novo Nouvelle Notícia Nouvelle Notícia Nouvelle Notícia Nouvelle Notícia Suivou Próximo Suivou Próximo Suivou Próximo Suivou Próximo Não. Brut. Vanouliu. Brut. Vanouliu. Brut. Vanouliu. Brut. Vanouliu. Nez. Nariz. Ne. Nariz. Ne. Nariz. Ne. Nariz. Nipa. Não. Nipa. Não. Nipa. Não. Nipa. Não. Cu. Pescoço. Coo. Pescoço. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Precisar. Jamais. Nunca. Nunca. Jamais. Jamais. Nunca. Nouveau. Novo. Nouveau. Novo. Nouvelle. Notícia. Nouvelle. Notícia. Notícia. Suivon. Próximo. Suivon. Próximo. Non. Não. Non. Não. Não. Brûl. Abrún. Abrún. Brúh. Brúl. Abrúnio. Nê. Nariz. Nê. Né. Nariz. Ne. NEPA, NÃO. REMARQUE, NOTA. REMARQUE, NOTA. APRESENT, AGORA. NOMBRE, NOMBRE. INFIRMIÈRE. 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 PETRUL, OLIUM. PETRUL, OLIUM. VIEU, VELHO. VIEU, VELHO. VIEU, VELHO. UNE FOI QUE, ME VER. 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 enfermeira petróleo vieux velho une fois que me vies seulement, só ouvrir en dehors fora plus de sobre plus de sobre plus de sobre plus de sobre peindre pintura pendre pintura pendre pintura par 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 un pantalon calça un pantalon calça un pantalon calça un pantalon calça par 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 fete fêxte 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 Fete. Festa. Pegar Paix 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 Plus de Sobre Plus de Sobre Peindre Pintura Peindre Pintura Per Par Per Par Un pantalon Calça Un pantalon Calça Papier Pebel Papier Pebel Parque 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 Fete Festa Fete Festa Passer Passar 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 Pe不了 Pelle Pelle Pergar Peire Paz Poix Pera Poix Pera Poix Pera Poix Stylu Caneta Stylu Caneta Stylu Caneta Stylu Caneta Crayon Lápis Crayon Lápis Crayon Lápis Crayon Lápis Persona Pessoas Persona Pessoas Persona Pessoas Persona Pessoas Choisir Escolher Choisir Escolher Choisir Escolher Choisir Escolher Picnic 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 imagem, cenário Imagem Scenário Imagem Scenário Imagem Scenário Pies Peça Pies Peça Peça Pies Peça Porco 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 Pilote Piloto Pilote Piloto Pilote Piloto Pilote Piloto Poir Pera Poire Pera Stilo Caneta Stilo Caneta Crayon Lápis Crayon Lápis Persona Pessoas Persona Pessoas Choisir Escolher Choisir Escolher Picnic 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 Imagem Cenário Imagem Cenário Pes Pes Peça 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 Port Porco Por Porco Pilot, piloto, piloto, piloto. Epangl, pin, epangl, pin, epangl, pin, epangl, pin. Rose, rosa, rose, rosa. Rose, rosa, rose, rosa. Onde roi, lugar, colocar. Onde roi, lugar, colocar. Onde roi, lugar, colocar. Onde roi, lugar, colocar. Avião, avião. Plante Joê Toque Joê Toque Joê Toque Joê Toque Pladir Prazer Pladir Prazer Pladir Prazer Pladir Prazer Poche Bolso Poche Boço Poche Boço Poche Boço Baçã Piscina Baçã Piscina Baçã Piscina Baçã Pouvre 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 Poupte Pouvre Poupte Pouvre Poupte Poupte Epingle Pin Epingle, pin. Rose, rosa. Rose, rosa. Androi, lugar, colocar. Androi, lugar, colocar. Avião, avião. Avião, avião. Plante, plantar. Plante, plantar. Joer, toque. Joer, toque. Plaisir, prazer. Plaisir, prazer. Poche, bolso. Poche, bolso. Bassin, piscina. Bassin, piscina. Pouvre, pobdo. Pouvre, pobdo. Pusti, pushtar. Pusti, pushtar. Pusti, pushtar. Pusti, pushtar. Atat, batata, atat, batata, atat, batata, atat, batata. Entraîne-toi, prática. Prática. Presente. Jolie, bonita. Jolie, bonita. Impressione. 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 Problema. problema, 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 problema tire, puxar, tire, puxar, tire, puxar, tire, puxar Pusse, empurrar. U, O, U, O, U, O, U, O, U, O. Poste, 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 poste. Batata, batata, batata. Entraîne-toi, prática. Entraîne-toi, prática. Presente, presente. Jolie, bonita. Impression, impressão. Problema, problema. Tire, puxar. Pusse, empurrar. Pusse, empurrar. U, O, U, O. Maitre, cuca. Maitre, cuca. Maitre, cuca. Maitre, cuca. Rêne, 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 rêne. Rapide, rapide, rapide. Rapide, rapide, rapide. Silencieux. Quietu, silencieux. Quietu, silencieux. Quietu, silencieux. Quietu. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arco-en-ciel. Arquiris Ler Pré Pronto Pré Pronto Pré Pronto Pré Pronto Arruge Vermelho Arruge Vermelho Arruge Vermelho Arruge Vermelho Arrapelle-toi Lembrar Arrapelle-toi Lembrar Arrapelle-toi Lembrar Arrapelle-toi Lembrar Arrape-te 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 Reine 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 Rapide Rapido 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 Silencieux Quieto Silencieux Quieto Arc-en-ciel Arc-en-ciel Arque-en-ciel Ler Ler Pré Pronto Pré Pronto Rouge Vermelho Rouge Vermelho Rapel-toi Lembrar Rapel-toi Lembrar Repeter Repetir Repeter Repetir Du repou Descansar Du repou Descansar Du repou Descansar Du repou Descansar Revenir Retorna Revenir Retorna Revenir Retorna Revenir Retorna Ruban Fita Ruban Fita Ruban Fita Ruban Fita Riz Erros Riz Erros Riz Erros Riz Erros Riz rico balad passeio certo bag enel bag enel bag bag enel roothe strava roche 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 Rocha Duropo Descansar Duropo Descansar Revenir Retorna Revenir Retorna Rubão Fita Rubão Fita Rir Erros Rir Erros Rich Rico Rich Rico Balad Passeio Balad Passeio Duarte Certo Doate Certo Bag Anel Bag Anel Root Estrava Root Estrava Roche Roche Rocha 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 Fusee Fuget Fusy Fuget Fusee Fuget Fusee Fuget Hulu, vista Hulu, vista Hulu, vista Hulu, vista Nog, nord Nog, nord Nog, nord Nog, nord Tua cobertura Volta Régua Souvent Souvent Frequentemente Souvent Frequentemente Souvent Frequentemente Corrir Corre 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 Fuse Fuse Fuguete Fuse Fuguete Rul Rul Vista Rul Vista Nel Norte Nel Norte Tua Tua Cobertura Tua Cobertura Rul Volta Rul Volta O Corre Re Trist 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 Sure 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 Outre Diotrush Outre Diotrush Outre Diotrush Diotrush Sal 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 Salad Salava Salad Salava Salad Salava Salad Solava Mem Mesmo Mesmo Mem Mesmo Mesmo Le Sable Araya Le Sable Araya Le Sable Araya Le Sable Para dizer fala ало escola 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 École, escola, école, escola Bute, ponto Bute, ponto Bute, ponto Bute, ponto Saison, temporada Saison, temporada Saison, temporada Saison, temporada Sies, acento Sies, acento Sies, acento Sies, acento Outre De outros Outre De outros Sel Sal Sel Sal Salade Salava Salade Salava Mem Mesmo Mem Mesmo Le sable Araia Le sable Araia Dire Dizer 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 École 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 assento, siège, assento, voar, vejo, voar, vejo, voar, vejo, voar, vejo, vendre, vender, vendre, vender, vendre, vender, vendre, vender, envoier, mandar, envoier, mandar, envoier, mandar, envoier, mandar, batom, bastão, batom, bastão, batom, bastão, pierre, pedra, pierre, pedra, pierre, pedra, ensemble, conjunto, ensemble, conjunto, ensemble, conjunto, ensemble, conjunto, malade, doente, malade, doente, malade, doente, malade, ela, ela, chanter, cantar, chanter, cantar, chanter, cantar, voar, vejo, voar, vejo, voar, vejo, Vendre Vender Envoyer Mandar Envoyer Mandar Batum Bastão Batum Bastão Pierre Pedra Pierre Pedra Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Malade Doente Malade Doente Ela 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 Chanter Cantar Chanter Cantar Açoar Sentar Açoar Sentar Mouton Mouton Ovale Mouton Ovale Mouton Mouton Ovale Drap Folha Folha Drap Folha Drap Drap Folha Chemise 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 Chaussure, sapato. Boutique, fazer compras. Boutique, fazer compras. Boutique, fazer compras. Boutique, fazer compras. Cours, baixo. Cours, baixo. Cours, baixo. Cours, baixo. Ferglisse, deslizar. Ferglisse, deslizar. Ferglisse. Deslizar. Ferglisse, deslizar. Épole, ombro. 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 Gritar. Mouton. Ovelha. Mouton. Ovelha. Drah. Folha. Drah. Folha. Chamise. Camisa. Chamise. Camisa. Chaussure. Sapato. Chaussure. Sapato. Boutique. Fazer compras. Boutique. Fazer compras. Cours. Vach. Cours. Vach. Ferglisser. Deslizar. Ferglisser. Deslizar. Épole. Ombro. Épole. Ombro. Um serviço. Serviço. Um serviço. Serviço. Crier. Gritar. Crier. Gritar. Sp, Ombro. Expressa. oambro. Exposição Spectacle Exposição Dusch Schvei Dusch Schvei Dusch Schvei Schvei Fermi Fechars Fermi Fechars Fermi Fechars Fermi Fechars Cote Lavo Cote Lavo Cote Lavo Cote Lavo Sign Placa Sign Placa Sign Placa Monsieur Senhor Monsieur Senhor Monsieur Senhor Monsieur Senhor Irmã Sir Irmã Sir Irmã Sir Irmã Te Tamanho Te Tamanho Te Tamanho Te Tamanho Ciel Ciel Seu Ciel 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 Siu Ciel Neue with red rain snow 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 Neve. Spectacle. Exposição. Spectacle. Exposição. Douch. Cheveiro. Douch. Cheveiro. Fermi. Fechares. Fermi. Fechares. Coté. Lavo. Coté. Lavo. Sign. Placa. Sign. Placa. Monsieur. Senhor. Monsieur. Senhor. Sir. Irmã. Sir. Irmã. Tei. Tamanho. Tei. Tamanho. Ciel. Seu. Ciel. Seu. Neve. 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 Espaço. 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 Oraje. Tempestade. Oraje. Tempestade. Oraje. Tempestade. Oraje. Tempestade ET Verão ET Verão ET Verão ET Verão Teste 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 testes tulipa legume vegetal guerra guerra la fenêtre la fenêtre hiver june amarelo june amarelo june amarelo june amarelo espace 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 orage tempestade orage tempestade et ce est Verão. E-te. Verão. Teste. 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 Tulipe. Tulipa. Tulipe. Tulipa. Legume. Vegetal. Legume. Vegetal. Guerre. Guerra. Guerre. Guerra. La fenêtre. Genela. La fenêtre. Genela. Hiver. Inverno. Hiver. Inverno. Jaune. Amarelo. Amarelo. Joana. Amarelo. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Bugi. Vela. Patão. Patim. Patão. Patim. Patão. Patim. 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 Jupe. Saia. Jupe. Saia. Jupe. Saia. Jupe. Saia. Dormir. 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 Elan. Lento. Elan. Lento. Elan. Lento. Elan. pequeno, petit, pequeno, petit, pequeno odeur, cheiro, odeur, cheiro, odeur, cheiro, odeur, cheiro sourire, sourisant, sourire, sourisant, sourisant fumé, fumassain, fumé, fumassain, fumé, fumassain, fumé fumassain, alors, assin, alors, assin, alors, assin bugi, vela, bugi, vela patin, patin, patin jupe, saia, jupe, saia dormir, 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 dormir lento, lento, petit, pequeno, petit, pequeno odeur, cheiro, odeur, cheiro sourire, sourisant, sourisant, sourire, sourisant sourisant fumé, fumassain, fumé, fumassain fumé, fumassain alors, assin, alors, assin Savou, cibonete Futebol Chossette Maia Certains Certa. Fis. Filho. Fis. Filho. Fis. Filho. Forma. 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 Bientôt. Em breve. Bientôt. Em breve. Pardon. Desculpa. Pardon, desculpa, pardon, desculpa, pardon, desculpa, disson, son, disson, son, soupe, sopa, soupe, sopa, sopa, soupa, sopa, sauvon, cesbonettes, savon, cesbonette, fútbol, 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 Chousete, meia, chousete, meia. Certa, alguns, certã, alguns. Fis, filho, fiz, filho. Forma, forma. Forma, forma. Bientôt, em breve. Bientôt, em breve. Pardon, desculpa. Pardon, desculpa. Du son, son, du son, son. Soupe, sans pain. Soupe, sans pain. Sud, soul. Sud, soul. Sud, soul. Sud, soul. Parler, falar. Parler, falar. Parler, falar. Parler, falar. La vitens. Rapidez, la vitens. Rapidez. Lapidez. 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 Eplei Depenser Depenser Cuilher colher printon primavera carré quadrado carré quadrado timbre carimbo timbre carimbo arrete pat arrete pat arrete pat arrete pat sud sul parler 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 car parler parler quadrado, carré, quadrado, timbre, carimbo, timbre, carimbo, arraté, pade, arraté, pade, étoile, estrela, étoile, estrela, étoile, estrela, début, começar, début, começar, début, começar, resté, fique, resté, fique, resté, fique, resté, fique, vapeur, 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 Étape, no grau, étape, no grau, étape, no grau. Le magasin, loja, le magasin, loja, le magasin, loja. Ré-si, história, Ré-si, história, Ré-si, história, Ré-si, história, poal, fogão, poal, fogão. Tudo roi, em linha rita. 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 Étrange, estranho. Étrange, estranho. Étoile, estrela. Etoile Estrela Début Começar Début Começar Rester Fique Rester Fique Vapor 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 Étape Negrau Étape Negrau Le magasin Loja Le magasin Loja Réci História Réci História Poil Fogão Poil Fogão Tudo roi Em linha rita Tudo roi Em linha rita Étrange Estranho 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 Fraze Morango Fraze Morango Fraze Morango Fraze Morango Rue, rua La greve For Estudiant Aluna Estudiant 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 Estúpido, estúpido Métro Métro Sucre Soleil Don Soleil Don Soleil Don Soleil Don Fraise Mourinho Fraise Mourinho Rue Rua Rue Rua La greve Greve Forte 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 Estudiant Estudiant Alône Estudiant Alône Études Estudes 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 Estúpido. 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 Métro. 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 Sucre. Açúcar. Sucre. Açúcar. Soleil. Don. Supermerchê. 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 Ceia. 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 Souper Chandaille Sucre Sucre Nagez Balançoir Balanço Balançoar Balanço Balançoar Balanço Comitateur Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Interruptor Comitateur Taxi 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 Tee Chá Tee Chá Tee Chá Tee Tee Chá Supermerchê Supermercado Supermerchê Supermercado Soupe Saia Soupe Saia Chandaille Suéter Suéter Chandaille Suéter Suéter Sucre Dose Sucre Dose Sucre Dose Balanço Balanço Comitateur Interruptor Comitateur Interruptor Go Gosto Go Gosto Go Gosto Taxi Taxi Té, chat, té, chat. Equipe, 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 equipe. Téléphone, Toulson, Téléphone, Toulson, Téléphone. Téléphone, Toulson, Toulson, Voyage, Viaje, Voyage, Voyage, Voyagem, Voyage, Viagem Televisão Polvisão Televisão Polvisão Televisão Polvisão Televisão Polvisão Que Do que é Que Do que é Que Do que é Que do quê? remercier obrigado remercier obrigado remercier obrigado remercier obrigado set naquela set naquela set naquela 7. Naquela epe, grosso epe, grosso epe, grosso epe, grosso a massa fino a massa fino a massa fino a massa fino chose coisa chose coisa chose coisa chose coisa equipe 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 telefone 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 voyage viagem viagem televisão 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 sete, naquela sete, naquela epe, grosso epe, grosso amasse, fino amasse, fino chose, coisa chose, coisa a sua fé concede a sua fé concede a sua fé concede a sua fé concede se isto se isto se isto se isto blitz atoche gravata atoche gravata atoche gravata atoche gravata tigre 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 Tempo. Tempo. Fatigué. Cansado. Fatigué. Cansado. Fatigué. Cansado. Fatigué. Cansado. Aujourd'hui. hoje, aujourd'hui, hoje, aujourd'hui, hoje, aujourd'hui, hoje a sua fé, concede, a sua fé, concede se, isto, se, isto jeter, lançar jeter, lançar bié, blitz bié, blitz attaché, gravata attaché, gravata tigre 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 jusqu'à até jusqu'à até temps tempo temps tempo fatigué, cansado, fatigué, cansado. Hoje, 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 tomate, 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 tomate. Tomate, 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 tom Don, vient, don, vient, o, topo, o, topo, o, topo, touché, tocar, touché, tocar, touché, tocar, touché, tocar, joué, brinquedo, joué, brinquedo, joué, brinquedo, joué, brinquedo. arbre, árvore, arbre, árvore, árvore, arbre, árvore, árvore. Um caminhão. Essayer. Experimentares. Essayer. Experimentares. Essayer. Experimentares. Essayer. Experimentares. Turre. Virar. Turre. Virar. Turre. Turre. Virar. Tomate. 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 Ossi. Também. Ossi. Também. Dans. Vente. Dans. Vente. O. Topun. O. Topun. Touché. Tocale. Touché. Tocale. Joué. Joué. Brinquedo. Joué. Brinquedo. Árbre. Árvore. Árbore. Árvore. Caminhão. Caminhão. Um caminhão. Caminhão. Essayé. Essayé. Experimentar. Essayé. Experimentar. Turre. Virar. Turre. Virar. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Duas vezes. Deux fois. Deux fois. Duas vezes. Paraprui. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Paraplui. Guarda-chuva. Paraplui. Guarda-chuva. Oncle, tio, su, devaixo Comprender, compreendo 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 Usar, utilização Usar, utilização Usar Habituel Costumeiro Habituel Très Muito Très Muito Très Muito Très Muito Très Muito Oncle, tio Oncle, tio Oncle, tio Su, devaixo Su, devaixo Comprender, compreendo Comprender, compreendo Comprender, compreendo Jusqu'à ce que 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 Habituel, costumeiro. Très, muito. Vídeo, vídeo. Visite, visita. Violon, violino. Atendre, esperar. Atendre, esperar. Réveiller, despertar. Réveiller, despertar. Réveiller, despertar. Marcher, caminhar. Marcher, caminhar. Marcher, caminhar. Mur, parede. Mur, parede. Vouloir, quer. Vouloir, quer. Vouloir, quer. Vouloir, quer. Lavar, lavar. Lavar, lavar. Deixa, desperdício. Desperdício. Vídeo, vídeo. 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 Visite, visita. Visite, visita. Vídeo, visita. Atendre, esperar Réveiller, despertar Marcher, caminhar Marcher, caminhar Mur, parede Vouloir, quer Lavar Desperdício Desperdício Regarder Ver Regarder Ver Regarder Ver Regarder Ver O Água O Água O Água O Água Água Façom Caminho Façom Caminho Façom Caminho No Nós No Nós No Nós No Nós Meteo Clima Meteo Clima Meteo Clima Meteo Clima La Semaine Semana La Semaine Semana La Semaine Semana La Semaine Semana Bienvenue Bem-vinda Bienvenue Bem-vinda Bienvenue Bem-vinda Bienvenue Bem-vinda! West Humido Molhado Humido Molhado Humido Molhado Humido Molhado Mil 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 Regarde Ver Regarde Ver O Água O Água Façam Caminho Façam Caminho No Nós No Nós Meteo Clima Meteo Clima La 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 Semana La Semana La La Semana Bienvenue Bem-vinda Bien-vinda Bem-vinda West 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 Humide Molhado Humide Molhado Mil 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 Quoi 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 Quando. O Onza O Onze Onze O Onze Lequel Qual Lequel Qual Lequel Qual Lequel Qual Blanc Brincou Blanc Brincou Blanc Brincou Blanc Brincou Qui Caim Qui Caim Qui Caim Qui Caim Pourquoi Porquê 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 Le A Le A Le 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 A Large 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 Quality Quá? Que? Quá? Que? Prendre? Leva? Prendre? Leva? Com? Quando? Com? Quando? Où? Onze? Où? Onze? Lequel? Quoi? Lequel? Quoi? Blanc? Brincon? Blanc? Brincon? Que? Quem? Que? Quem? Porquê? 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 Lá? A? Lá? A? Large? Largo? Large? Largo? Volonté? Vai! Volonté? Vai! Volonté? Vai! Volonté? Vai! Ganher! Ganhar! Vão! Vento! Vão, vento. Pui, então. Lá, lá, lá. Lá Iles Voyage Viagem Demain Amanhã Demain Amanhã Demain Amanhã Demain Amanhã Ela 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 Ganhar 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 Vão Vento Vão Vento Pui Então Pui Então Lá 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 Il Eles Il Eles Voyage Viagem Voyage Viagem Demã Amanhã Demã Amanhã L Asa L Asa Avec Com Avec Com Femme Mulher Fama Mulher Fama Mulher Fama Mulher Mervei Maravilha Mervei Maravilha Mervei Maravilha Mervei Maravilha Boa Madeira Boa Madeira Boa Madeira Boa Madeira Mo Palavra Mo Palavra Mo Palavra Mo Palavra Palavra Travai 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 MUNDO ECRIR SESSOAR ESTA NOITE Esta noite FU Errado FU Errado FU Errado FU Errado VOCÊ 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 FAME MULHER FAME MULHER MERVEI MARAVILHA MERVEI MARAVILHA BOI MADEIRA BOI MADEIRA MO PALAVRA MO PALAVRA TRAVAI 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 MUNDO 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 ECRIR ESCREVERS ECRIR ESCREVERS SESSOAR ESTAS NOITE ESTAS NOITE ESCREVERS ESTAS NOITE FO ERRADO FO ERRADO VOCÊ 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 JEAN JOVEM JEAN JOVEM JEAN JOVEM JEAN JOVEM ANE 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 Anei Ano Oui Sim Oui Sim Oui Sim Hier Ontem Hier Ontem Hier Ontem Hier Ontem Pouve Posso Pouve Posso Pouve Posso Pouve Posso Bombom Dós Bombom Dós Bombom Dós Bonbon Dós Casquette Bonnei Casquette Bonnei Casquette Bonnei Casquette Bonnei Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Ué Sim Ué Sim Ué Sim Ué Sim Voiture Carro Voiture Carro Voiture Carro Voiture Carro Jeune Jovem Jeune Jovem Ané Ano Ané Ano Oui Sim Oui Sim Hier Ontem Hier Ontem Pouve Posso Pouve Posso Bonbon Dose Bonbon Dose Casquette Bonnet Casquette Bonnet Capitaine Capitain Capitaine Capitaine Ué Sim Ué Sim Voiture Carro Voiture Carro Carro Carro